No dia 31 de março, das 20h30 às 21h30, eu convido você a desligar as luzes da sua casa e também da sua empresa. É a Hora do Planeta 2012. Juntos, vamos chamar a atenção do mundo contra os malens do aquecimento global. Mas um pouquinho antes, às 19h30, eu espero você aqui na Praça Clare Mundo Carneiro para juntos curtirmos atrações especiais. Hora do Planeta 2012. Juntos, podemos mudar o mundo em que vivemos. Juntos, vamos lá.